A minha saída do Instagram foi basicamente porque deixou de ser uma coisa prazerosa para ser um local de xingatórios, tanto quanto a minha pessoa, quando brigas entre torcedores, de ameaças à minha pessoa e à minha família, de todas as formas que vocês possam imaginar. Combinado com os meus problemas pessoais, deixou de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa temerária. Isso todo mundo pediu para eu sair, foi até contra a minha vontade, até alguns torcedores que são ligados a mim pediu para eu sair. Mas devido a quantidade de fake news, quantidade de bobeiros que estão falando aí afora nas redes sociais, nesses blogs, eu resolvi fazer esse vídeo hoje, não sei se irei continuar com o vídeo, vamos ver. Esse vídeo de hoje vai estar sem comentários para evitar confusão. Pedir desculpas à torcida do Goiás, se eu fui mal entendido, mal interpretado, em relação ao que soltaram nas redes sociais, e que eu falei também na entrevista, seis atrás, que aí vem a pequena fake news. Me mandaram algumas edições que pegaram a minha fala. Lá na rádio, quando eu dei entrevistas, fizeram a montagem, soltaram só o que queriam nas fake news. Basta vocês irem na íntegra da entrevista da rádio, que vai estar bem certo o que eu falei. Mas agora eu vou falar que aqui não tem como fazer montagem, né? Sim, fiquei muito constrangido e chateado com as musiquinhas que foram cantadas para mim durante 20 minutos. Sim, isso é natural eu não gostar. Mas daí, eu crucificar a torcida, abrir mão da torcida, abrir mão da força jovem, isso não vai acontecer. Eu sou o maior apoiador de vocês, estou sempre do lado de vocês. Não importa se é xingado, tudo, mas a gente está precisando o quê? É de união. Eu falei para vocês naquele dia, vamos unir, vamos lotar a serrinha, que a gente é um décimo segundo jogador. Eu fui mal interpretado, peço aqui desculpas a toda a torcida que eu não me coloquei direito. Quanto ao caso do racismo, a minha posição é muito firme. Eu sei da torcida que eu tenho e confio em vocês. E sei que não vai ter esse racismo de homofobia. Se tiver, torcedor, se tiver, por favor, pegue a pessoa e entregue por segurança para a polícia. É essencial isso. Então, nós sermos punidos exemplarmente pelo STJD. Hoje é uma briga da FIFA, uma briga da CBF, uma briga do Ministério Público e da sociedade. Torcedor, se tiver caso homofóbico ou caso de racismo no clube, segure a pessoa, entregue para as autoridades ou para a segurança do clube. Essa pessoa vai ser catalogada, ela não vai entrar no estádio mais, na serrinha mais. Agora, se não for entregue, se a torcida esconder esse rapaz, esse torcedor, vai ser punido o clube. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Aí pode ser decisões drásticas, que o clube não pode ser punido. Eu tenho que mostrar para a sociedade, para a CBF, para a STJD, que o clube tomou posição. Mas eu tenho certeza que a torcida que eu conheço tanto, que eu vim lá de dentro, jamais vai aceitar isso também. Isso não é no futebol, isso é na sociedade. Eu como cidadão, cidadão do bem, eu não posso aceitar hoje racismo e homofobia na sociedade. Seja em qualquer lugar. Eu tenho uma tia negra, eu tenho primos negros, que sou apaixonado neles. Minha tia já se foi, irmã do meu pai, a xodó da família, era caçula. Mas tem os primos negros, que sou apaixonado neles. Tenho primos, LGBTQ+, isso faz parte da sociedade. Então, o futebol tem que dar exemplo. Torcedor, eu peço para vocês, vamos dar exemplo. E se tiver algum desses aí, desses aí, segure ele e entregue para as autoridades. Igual eu falo quando tem camisa de outro time. Estamos fazendo tudo possível para não acontecer. Mas vai acontecer com esses grandes times de vir gente infiltrada. Mostra para a gente. Mas não brinque não, só mostra. Olha lá, é torcedor, está se manifestando, está com camisa de outro time. O meu segurança ou a polícia vai tirar ele. Em vez de levar ele para outro setor, fica acertado entre os clubes, que será tirado para fora do estádio. Estou muito satisfeito com o trabalho do Jair Ventura. Um treinador novo, um treinador com visões de jogo interessantes. Está colocando o padrão de jogo dele. Vai ter uns que não gostam, outros que gostam. Não cabe aqui a gente discutir isso. O importante que ele está pondo, o time está na crescente. Com certeza os resultados virão. E os problemas de lesões a cada dia estão acabando. Os cruzados que nós tivemos no ano passado já estão quase todos curados. Com exceção dos cruzados, dos ligamentos desse ano. São as fraternidades que acontecem. Mas não são os jogadores que não estavam tanto nos nossos planos. Então as coisas estão se encaixando. Então está um ambiente muito tranquilo. Teve um pouquinho de problema na semana com o negócio do racismo do basso não estar superado. Então, para aqueles que acham que eu não estou aqui, estou aqui no futebol dentro do meu tempo. Estou aqui com o Jair, sempre com o Arley, com todo mundo. Conversando com os atletas. Quando dá na concentração, almoçando, jantando com eles. Fazendo resenha com eles, jogando um carteadinho com eles. E assim vai sendo como foi no ano passado. Então nós temos agora que focar nisso aí. Nosso foco, nossa meta do ano. Jogo a jogo. É uma história. Junto com você, torcida. Isso vai dar. Já estamos vendo os jogadores para a janela de julho. Claro, não podemos deixar. Se nós contratarmos alguém agora, já podemos. A gente faz o contrato ou o pré-contrato com a julho. Vários cultos já devem estar fazendo isso. Nós também vamos fazer isso. Se aparecer o punjador, nós fechamos com ele. Nós já vamos fazer o pré-contrato com eles. Sabemos das nossas carências. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós vamos trazer dentro das nossas realidades. Dentro do nosso planejamento financeiro. Mas sabemos que precisamos de atletas, sim. Tá bom, gente? Então, estou aqui no futebol. E volto a repetir. Gostaria muito de continuar com esse canal. Em breve vocês vão decidir se eu continuo com esse canal ou não. Tá bom? Mas está tudo muito certo, muito tranquilo aqui. E bem provável no jogo do Red Bull, onde já estejamos. Se tudo correr bem, quando planejado, estaremos com toda a equipe à disposição do treinador. Tchau. Tchau. Tchau.